Música 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 Sábado à noite eu vou É na casa do céu Sábado à noite eu vou Dançar no fogo e achar no pé Sábado à noite eu vou Eu vou Dançar no fogo e achar no pé A beleza de Maria da Santana O brilhante eu vou Dançar no fogo e achar no pé E ela nem é E ela nem é E ela nem é E ela nem é A salada de salto O brilhante eu vou Dançar no fogo e achar no pé Agora vou esperar Dançar no fogo e achar no pé 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 Música 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 Música